Morre Orbe 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 Eu tenho uma grande brata em casa O que você pôde de genieva em cadeia de 4 mil Você tem que ter a 10 mil E a minha minha vida pra viver todo o tempo A minha vida, a minha vida A minha vida, é que eu tenho a vida Marrior be Marrior be Marrior be Marrior be E a calcão deriva Marrior be ым Marrior be Marrior be Marrior be Marrior be Marrior be Delentari sem place, bomutari Baileiro, caralho, joguei do saco, se que é o place Marior be Marior be Marior be Yaka tu não deriva Marior be Marior be Marior be Marior be Yaka tu não deriva Marior be Ananda que fatte Ananda que fatte Marior be 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 Yaka tu não deriva Marior be 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 Marior be